Olá pessoal, bem-vindos ao Space Orbit! E para quem queria que um voo do Starship SN10 ocorresse logo, pode ser que seu desejo seja atendido, pois a velocidade dos testes em Boca Chica aumentou e muito nos últimos dias. Mas antes disso, vamos falar do tão pedido Super Heavy BN1, o conhecido booster do Starship. Recentemente avistamos que o domo dos motores seria soldado à sua seção de anéis, o que de fato aconteceu, finalizando assim a construção das seções dos seus tanques. Ainda restam dúvidas sobre como serão os anéis que conterão as pernas de pouso e farão a proteção dos motores Raptor. Até o momento essa parte ainda não foi identificada, mas deve estar sendo preparada em uma das tendas e invariavelmente será avistada em breve. O SN10 iniciou sua campanha com os testes criogênicos, que ao que tudo indica foram bem sucedidos, principalmente porque nada explodiu. Nesta fase os tanques são abastecidos e pressurizados com nitrogênio líquido, verificando a integralidade das soldas e da estrutura como um todo. Sendo aprovado, o Starship passa para os testes estáticos, e é nesta etapa que nos encontramos neste momento. Os três Raptors farão uma rápida partida e desligarão logo em seguida, verificando se todos os componentes estão funcionando adequadamente e se não há risco de falharem durante o voo. O teste é essencial, mas não é perfeito, visto que problema nos motores, e por causa deles, ocasionaram as falhas no final dos testes dos SN8 e SN9. Esperamos que o ditado, a pressa inimiga da perfeição, não se aplique aqui, pois a SpaceX pretende realizar um voo do Starship já na segunda quinzena de fevereiro. Algumas restrições do espaço aéreo foram publicadas pela FAA, a equivalente americana da ANAC que regula o espaço aéreo, mas foram derrubadas pouco tempo depois. Mas mesmo assim, foi possível verificar no documento que o voo ainda estava pendente de autorização pela autarquia. Com isso, podemos criar um novo ditado aqui, que é a paciência é o maior aliado dos amantes de foguetes. E eu prometo não fazer nenhuma outra piada neste episódio. O SN11 continua a montagem do seu cone de nariz, mas um detalhe chamou a atenção em uma das fotos da Mary. Neste close, podemos ver que os flaps do cone agora possuem proteções térmicas, o que não havia sido observado até então em outros protótipos. Lembrando que o sistema de resfriamento por transpiração do Starship contará centenas, se não milhares de hexágonos que protegerão a espaçonave em seu retorno à atmosfera terrestre ou mesmo à atmosfera marciana. Se levarmos em consideração o estado atual do SN10 neste quesito, pois tem uma grande quantidade de proteções, podemos considerar que os testes estão sendo bem-sucedidos. Não se sabe ao certo de qual material são feitos esses hexágonos, mas existem duas possibilidades. A primeira seria o Phenolic Impregnated Carbon Ablator X, que tem um acrônimo que saúda a quinta série que existe em você. E a segunda opção seria o Tuffener Unipiece Fibrous Reinforced Oxidation Resistant Composite, ou simplesmente Tuff Rock. Mas há grandes indícios que se trate deste, por não ser um material ablativo como o anterior. Então deixa nos comentários qual material você acha que o Starship utilizará, e eu não me responsabilizo pelos trocadilhos. O Starship SN16 teve sua seção das pernas movimentadas para outro ponto na zona de fabricação. Não é a primeira vez que vemos o sistema de pouso posicionado dessa forma, mas é interessante ver que o protótipo já possui todas as suas partes identificadas, exceto o cone de nariz, que provavelmente já está em produção na tenda dos cones. Além disso, o domo dos motores também foi movimentado, o que indica que devem começar a ser montados em breve. O pé de orbital segue a todo vapor em suas obras, e os equipamentos de solo agora começam a receber um teto para chamar de seu. Além disso, um grande volume de concreto tem sido colocado nas formas que estavam sendo preparadas recentemente. Apesar de estar sendo construído ao lado do pé de orbital, esperamos que esta região abrigue o Super Heavy em um futuro próximo. Já que o assunto é concreto, a zona de pouso do Starship está passando por reparos depois do leve impacto que sofreu do SN9 após o seu teste. A região mais danificada foi destruída, e deve estar pronta em muito breve. Além disso, podemos ver que este pé está sendo ampliado, devido a quantidade de armações em seu entorno. Não é possível ainda ter certeza qual é a ideia, pois apesar das falhas nos testes de 10 e 12,5 km, os Starships não erraram o pé de pouso. Talvez o objetivo seja dar maior elasticidade ao procedimento, ou atender aos requisitos de pouso do Super Heavy que devem ser mais exigentes. Então chega de quebrar promessas por hoje, e se você quiser ficar por dentro de tudo o que acontece no projeto do Starship, inscreva-se no canal e clique no sininho para ser avisado dos vídeos e lives do Space Orbit. Um muito obrigado aos membros por tornar este projeto possível, e torne-se você também um a partir de R$ 2,99 ao mês, e tenha benefícios como acesso antecipado aos vídeos, informativo das missões, lives exclusivas e muito mais. Então um beijo no coração de vocês, até mais. Tchau!